Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Zirveiro, treino esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, Superliga da Turquia, jogo que vai começar aí a partir das 12 horas e 30 minutos, desse dia 9 de dezembro de 2020, estarei fazendo investimento no mercado LCS, contra o resultado de 0 a 0 dentro do mercado correto, agora com a ordem inicial antes do início da partida, 16.5, lembrando aí que temos 18 chances de ganhar e 1 chance de perder. Investimento recomendado somente para traders profissionais que tenham um banco aí de no mínimo mil reais ou mil dólares. Pessoal, lembrando também que esse tipo de investimento contra os resultados da partida, ele só pode ser feito exclusivamente pela Bolsa Esportiva de Futebol, a Betfair. Beleza meus amigos? Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí